Bom dia, aqui é o BRS Tamano Olha a altura que esse capim já está aí Fez 60 dias ontem, dia 12 de setembro Hoje está com 61 dias de plantado, né? Não é de nascida, é de plantado Olha a torceira dele aí, capim muito bom Para quem pode fazer uma irrigação Tem a parte lá no fundo que estava mais aberta Eu vinha falando, mas já está bem mais fechada Eu estou passando aqui uma cerquinha de choque Colocando um arame Olha o primeiro pendão dele, 60 dias já começando a penduar Capim bem precoce Eu estou passando uma cerquinha de choque aqui Porque tem alguns locais ainda que o capim ainda está um pouco fraco Eu passo só um fio mesmo aqui, só para os animais já estão adaptados Só para os animais comerem esse local que já está no ponto Já tem local que está passando é do ponto E essa parte aqui foi replantada Para eles não chegarem a atingir Essa parte todinha aqui, foi onde nasceu por último Demorou mais a nascer Ainda está se desenvolvendo Direito, ainda não está no ponto não E essa parte mais amarelada foi replantada a muda Tirada de locais mais fechados para cá Acredito que aqui não precisa mais replanto não Agora é só esperar fechar mais E aqui, como é que ele está aí Está todo caindo já Já passou aí de 50 centímetros de altura Tem locais aí batendo 60 centímetros Olha a folha dele aí, como é que está aí Capim muito bom Mas ainda vou fazer o primeiro pastejo dele Capim muito alto Muita massa foliar Pouco talo Capim aqui que vai ser bastante aproveitado Creio que essa parte aqui está toda com 50, 60 centímetros de altura E eu quero colocar os animais para comer E baixar até os 25, 20 centímetros Vamos ver quantos dias eles vão passar aqui Essa área aqui é 20 metros Acho que é 20 de comprimento Ou é 14, uma coisa assim Pronto pessoal, aqui é 6 por 18 Essa área aqui eles vão entrar agora para pastejar Aí tem mais esse quadrozinho que eu estou tirando lá para descanso Para passar mais uns dias reservado Porque está muito novo ainda E também para eles não entrarem no curuminho aqui Que também ainda não está no ponto de pastejo Vídeos em curto aí só para mostrar a vocês como é que está o tamanho Quando eles entram aqui que pastejar Eu vou fazer outro vídeo aqui mostrando como é que ficou E aí Eu vou fazer outro vídeo aqui